Silêncio, Omulu está entre nós, Atotou, Atotou a Juberou. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão, ele veio do céu, está dentro da terra, é força sagrada, que nos governa, Orixá das Palhas, Orixá da dor, Orixá da cura, Orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão, vou fazer um tapete, de doboru, para oferecer, ao seu Omulu, e na casa santa, eu vou entregar, vou pedir a proteção, deste grande Orixá, ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Participe das homenagens a Omulu Obaluayê no mês de agosto no site, Raízes Espirituais, principais trabalhos na linha de Orixá, cura de doenças, melhoria de estados depressivos, quebra de feitiços, anulação de tragas e maldições, afastamento de inimigos, cura dos animais domésticos, proteção da residência e ambiente de trabalho. Envie mensagem direta para agendar trabalhos espirituais na linha de Omulu Obaluayê, ou siga os links da DIL nos perfis das redes sociais. Silêncio, Omulu está entre nós, Atotou, Atotou a Juberou. Atotou.